Música 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 Pire Pire Oi minha gente, um bom ataque pra vocês Maravilhoso, que Deus te abençoe Todos vocês, abençoe muito Muito, muito, muito Então né gente, um beijinho, tchau Vamos embora minha gente Porque, bora andar pra frente Porque a única pesadinha que andou pra trás Foi o Macon Jackson Uuuuh Minha gente, eu tava vendo aqui Que o Marconi, aquele Macon Jackson É rico mesmo, né É Era bem rico Oxe, ele não morreu não Que, que ele tava na festa de Jucorrinhos Marconi, não tem a música dele, Bilindim? Tem Eu fiz até uma inspiração pra tu Uma tradução? Aham Cadê, canta É assim O meu tio é feio Só que eu amo ele no fundo do meu coração Oi é, ou não Oi é, ou não Começo de feriado Era pra eu estar na praia Descansando, relaxando E eu tô com... Minha gente, tamo tirando as coisas de lá da sala Aí tamo tentando encaixar aqui no meu quarto Que tá uma bagunça Ó Pra vocês terem noção Manhã tá aqui Porque vai derrubar essa parede aqui, ó Esse quarto vai sair Aí vai ser a sala Aí vai ter a escada subindo lá pra cima Aí vai começar a uso Aí quando fizer Já dá pra me mostrar a vocês Como tá lá em cima Vamos ver se agora eu não emborro Ela fica retada, minha gente Quando eu chego em casa E gravo a amostra A amostra Tem uma sorte, né? Muito bem É isso Fim, olha Só faltou o cabelo Minha cabeleireira não foi hoje A menina quer ajustar meu cabelo Mas eu vou lavar Minha gente Minha cama tá linda Assim mais ou menos Aí a gente botou assim Porque tinha que tirar as coisas da sala Aí tá aqui algumas coisas Coisa de Andriele Que o quarto dela era esse Aí tiramos a porta daqui já Aí tá aqui, ó Já quebrou essa parte Aí falta só quebrar essa parede Pra ficar Esse espaço todinho aqui, ó Aí vai ser a sala E essa parede também vai sair Porque a porta vai ficar aqui, ó Nessa parte Ela passa o dia todinho sumida E depois aparece como Vamos dar uma voltinha Hum Vai vir no comentário de uma menina, né? Aí fez assim Jói, se troca esse short Eu dei ontem, né? Minha gente Mas é o único short Que tá cabendo em mim Achei outro agora E vai ser o bate-meche E outra lá Volta novo, meu amor E só pra falar aqui, minha gente Olha esse resultado Meu pagode hoje Tá pago de novo Cara de manhã Quando eu sair E eu não falei nada Ela que ela vai ficar com a Andriela Vou ali tomar uma cerveja De novo Tomar cerveja Tu vai tomar cerveja porra nenhuma Lá Cerveja aqui Pra você saber Cosa Olha isso, gente Arrasando com a focinha dela Linda e maravilhosa Que amor Prima linda Gente, é meio complicado, né? Fico muito ansiosa Vou comer um pouco de poeira Que é de lei Tá uma bagunça a casa E eu Fico numa agonia só Aí também tem a Andriele Pra Andriele Não tá na poeira É dendê Não, não, não Gente Eu tava Meio ocupada E também tava esperando Dar um tempinho Porque eu soltei três de uma vez, né? É... E como eu tinha falado também pra vocês Que eu ia tá soltando Ia tá fazendo Na segunda Só que daí Eu fiz três de uma vez É, vamos ver Eu vou botar Já vou deixar a foto aqui Pra vocês Doarem mais Pra gente fazer Isso é verdade Dá vontade de correr, amor Por isso que hoje Eu corri pra Andriele Fui fazer minha unha Só botou pra cabelo Mas eu já vou lavar Passar um secadorzinho Tá Não vou nem lavar Vou deixar pra lavar a mãe A vida que eu tô pedindo a Deus é essa Pra minha unha não cair tão rápido Minha unha desce Aí dizem que não conseguem lavar um prato Não conseguem lavar um banheiro Tá mentindo Viu, meu amor? Tá mentindo Deixa eu explicar um negócio Eu divulguei esse aplicativo Vizinho aí Vocês sabiam Que eu ganho dinheiro Até assistindo o vídeo Andriele tem No celular dela Andriele ganha dinheiro Minha gente Assistindo o vídeo Minha gente Repara pra isso Minha gente É assim, né? Não vou mentir Dá pra puxar Devagarzinho Com um jeitinho Dá pra puxar Agora pra quando você vai no banheiro Dá aquela barrigada E aí, hein? É sério Quando a pessoa já é acostumada Não tem Nem sente Você aperta assim Nem sente Nada não Mas minha sobrinha Quando ela botou A primeira vez Ela não conseguia nem limpar a bunda Joyce, e hoje? Vai pra algum rolê? Meu rolê hoje Vou ficar com o meu grude Né, grude? Hein, grude? Grude 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 Hoje eu vou ficar contigo, né? Tá bom Vou falar com você agora Tchau